Matheus, como que funciona o JOEP? O JOEP são os jogos escolares no nosso município, né? Nós englobamos aí todas as escolas do Fundamental 2 e Ensino Médio, que seriam as escolas estaduais João Menezes e Horta, as escolas particulares, que é o Instituto Perfil de Educação, o Colégio Mackenzie e o Colégio Losanglo, o Instituto Federal, que é o IFMG. E esse ano também nós conversamos com o professor de Educação Física do José Vicente, da Escola Estadual José Vicente, que lá está se tornando uma escola agora focada no Fundamental 2. Nós fizemos o convite, a gente ainda não recebeu as intenções, que as intenções o pessoal vai passar para a gente agora na próxima sexta-feira, para a gente poder fazer o levantamento e organizar todo o sorteio, tabela, na competição, né? Para a gente poder seguir com essa organização. Os jogos escolares, esse ano a gente criou diversas modalidades. Nós criamos aí 12 modalidades para esse ano e nós já vamos iniciar bombando os jogos escolares, se Deus quiser. Nós temos quatro modalidades coletivas, que é futsal, basquete, handball e vôlei. As modalidades individuais, que seria o ciclismo. Nós criamos o ciclismo também para incentivar o pessoal nessa modalidade. A gente acabou de falar do Piu e Reis, né? Uma corrida rústica também para incentivar o atletismo. Salto em distância, corrida de 100 e 200 metros, que é nessa parte também do atletismo, que são as provas de velocidade. Tênis de mesa, peteca, xadrez, natação e vôlei de areia. Além também da novidade também do skate, também que nós vamos introduzir, que nós introduzimos, né? Esse ano aí para os jogos escolares. Que legal! Quantos dias duram e onde serão as disputas? Então, nós programamos este ano, todos os anos a gente faz ele durante a semana no período da noite, né? Mas como a gente sabe que a noite fica até mais difícil para os meninos, tem esses riscos da noite, né? Que a gente não quer que nenhuma criança ou adolescente passe. Então, nós mudamos. Esse ano nós vamos introduzir nos finais de semana. Nós vamos fazer um sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então, nós vamos fazer no dia 25 e 26 de abril. De abril? Não, é... 25 e 26 de março, final do mês agora. E dia 1º e dia 2 de abril. Então, esses dois finais de semana aí, nós vamos estar organizando os jogos. A intenção nossa é o quê? A gente está realizando o skate lá no Polo Esportivo, na nossa pista que nós temos lá. A natação e o vôlei de areia, nós vamos estar fazendo lá no Piuí Tênis Clube, né? Eu queria até agradecer aqui o presidente Enin, né? Que nós conversamos por essa disponibilidade e ceder o espaço para que a gente possa estar alavancando mais o esporte ainda. O PTC, que é um parceiro também do nosso município, né? O tênis de mesa, o xadrez e a peteca, nós vamos fazer lá na escola Professor Horta. Então, eu queria também agradecer aqui a Selma, diretora lá do Horta, né? Da escola Horta, que cedeu também o espaço para a gente lá. O ciclismo, corrida rústica, o salto em distância, corrida de 100 e 200 metros, nós vamos estar fazendo lá no parque de exposições. Nós vamos usar a estrutura do parque, que é um ambiente fechado, né? Sem riscos para as crianças que vão estar correndo e tudo, né? E a gente vai conseguir controlar bem melhor e fazer belas provas lá para eles. Então, eu queria agradecer também o Tiá, que é presidente lá do sindicato, que foi na hora, eu liguei para ele. Não, Palinha, na hora, você está doido. Essas parcerias são muito importantes, né? Como você disse, da Secretaria de Educação e também o Piu e Tênis Clube, o PTG, né? O Parque Tonico Gabriel, muito de valia, de grande valia, essas parcerias. A gente não faz nada sozinho, né, Roseli? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre, os parceiros são a grande, a engrenagem que faz as coisas acontecerem. Se a gente fizesse tudo sozinho, nossa, estava fácil, né? Mas com os parceiros, igual, o que eles precisam da gente também, a gente está à disposição, né? São parceiros meus, grandes amigos, eu sou muito amigo do Enin, lá do PTC, do Tiá, da Selma, né? De todos, lá do pessoal do perfil também, nós vamos estar fazendo as modalidades coletivas, vamos estar utilizando lá. Eu queria agradecer a Marisa, que é a nossa diretora lá, o Maurício, que é o nosso presidente, a toda a diretoria da CEP também, da cooperativa lá. Nós devemos usar também a quadra do Bela Vista, que é uma quadra que nós estamos reformando, já está na fase final lá. Está ficando fantástico também, que a gente vai liberar para a população lá, que é uma parceria público-privada, que nós fizemos essa reforma lá. Estou aproveitando para falar a respeito da JDE lá e o Gaia Social, fizemos uma parceria público-privada super bacana e estamos fazendo essa reforma lá para a população. E, no caso, seria isso, os jogos coletivos. A gente vai estar fazendo nesses ambientes aí, com essas parcerias que eu anunciei aqui. Tá bom. E o público? Além dos pais, dos alunos que vão participar, a gente pessoal pode ir lá assistir? É só saber os horários direitinho e assistir? Pode. Não, aí o público está liberado, né? Pode estar indo lá tranquilamente. E qualquer um desses espaços aqui. Nós ainda não definimos ainda, é sobre o cronograma certinho. Os horários. Por quê? Porque nós ainda não recebemos a intenção das escolas, cada escola vai entregar uma ficha de intenção em relação às modalidades, e aí a gente monta todo um cronograma em cima disso. E se caso nós necessitarmos de mais dias para estar realizando, isso a gente vai entrar em acordo com os professores de educação física para a gente poder estar fazendo. Pode ser que não necessite, mas pode ser que às vezes necessite, dependendo da quantidade de modalidade e a quantidade de atleta, de modalidade não, mas a quantidade de atleta que vou participar, e aí a gente tenha que aumentar isso aí.